O pequeno negócio não é só do seu dono, ele é do cliente que todos os dias passa por ali com a certeza de encontrar o que procura. Ele é do funcionário que há anos conhece o seu Antônio e sabe exatamente como ele gosta do café. O pequeno negócio pertence à sua comunidade, seja com novos empregos ou o melhor corte de cabelo da cidade. Compre do pequeno negócio em Parauapebas. Consuma os produtos, os serviços e a grandeza do pequeno empreendedor. Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Prefeitura de Parauapebas. Governo da nossa gente.